Fala seus molacabado, bom? Bom Antes de começar essa josta desse vídeo do pior canal do Youtube Gostaria de pedir que vocês dessem logo o joinha Taca o dedo no like Se você não é inscrito nessa josta de canal, seja bem vindo É o pior canal do Youtube E óbvio com o pior apresentador e o pior tudo Pior moto, pior apresentador Só podia ser esse canal mesmo Então se inscreve nessa josta Já deixa logo o joinha Se você já é inscrito no pior canal do Youtube É um dos piores inscritos do pior canal do Youtube Já deixa logo esse joinha também Verifique sua inscrição Porque o Utoba tá tirando a inscrição de vocês, tá? Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúveda Aproveita porque todo dia tem promoção lá Dos patrocinadores, todo dia Então aproveita que vai ter alguma promoção pra você Arroba Chico Sepúveda Há alguns anos eu tenho acompanhado aí O crescimento de De dois termos aí Imbecis que definem o motociclismo O maniqueísmo imbecil Que tem sido Disseminado aí nas redes sociais Que é o motociclista raiz ou Nutella Mas que josta é essa? Que porcaria é essa de motociclista raiz ou Nutella? O que é isso? Eu vou explicar pra vocês Mas antes de explicar Eu quero dizer que A pessoa que fez isso Ou o grupo de pessoas que inventou essa josta E também até o grupo de pessoas Ou a pessoa que Dissemina esse termo Tem a mentalidade de um parafuso Né? Tem um pensamento muito maniqueísta E geralmente são pessoas que não tem argumentação Por mais que inventem justificativas Mas é a gente que tem É... Uma prática pequena de argumentação E uma mentalidade de parafuso Porque O que que define o motociclismo A não ser a simplicidade De você rodar com um veículo Simples De duas rodas Extremamente perigoso E que faz a gente ter a liberdade De até se sentir voando De ter a praticidade De você se locomover Nos tempos de hoje Mais rapidamente Nas grandes metrópoles De você ter A economia Da mecânica Do combustível Do consumo de combustível A praticidade de uma mecânica mais simples Do que a mecânica de um carro Você ter aí um consumo Consciente Na utilização de um veículo Mais É... Eficiente Você tem duas pessoas Se ocupa menos espaço Ou seja Simplicidade Nada muito complexo Moto é simplicidade Por mais que hoje Nós tenhamos aí Na tecnologia É... Avanços na motocicleta Com motocicletas aí Altamente confortáveis Até mais do que um carro Mas Motociclismo se resume Em simplicidade E aí quando Esse termo Esses dois termos imbecis São empregados Nos grupos E disseminados A gente Eu fico triste Porque É uma forma muito porca De você definir Um motociclista Quer dizer que o cara aqui Ele gosta de uma moto Como essa josta aqui Que é básica Não tem muita coisa Né? Ah, esse é o motociclista Inclusive tem o motor O... O... Aventureiro de Bornei Sumatra Que anunciou Muita dessa moto Aqui da Himalaya Dizendo que a Himalaya É boa Há dois anos Esse josta Ficou falando A Himalaya é boa É boa É pra motociclista Raiz Se quebrar Basta um alicate E um arame Tá resolvido E quem não gostar É Nutella Não sabe josta Nenhuma Não é motociclista É Nutella Tá aí ó A moto cheia de problema Tá aí Mesma coisa é o fusqueiro Um beijo Anibas O cara que é fusqueiro Ele fala Ah Fusca é raiz Basta ter um alicate E um arame Que resolve É verdade O cabra que tem um Um troller Pra que um troller Se eu vou de fusca Pra que troller Essas frescagens de tudo É muita Nutellice Botar troller Eu vou de fusca Então gente Esse vídeo aqui É mais uma reflexão Pra vocês que curtem motociclismo Pra vocês pararem Desse pensamento maniqueísta Que é esse pensamento De dualidade O maniqueísmo Eu vou resumir É uma dualidade É o bem e o mal É o certo e o errado Isso é o maniqueísmo Eu não vou entrar em detalhes Do que que é mesmo Procura no Google Vai procurar no Google Mas é isso É o certo e o errado É o bem e o mal Gente não tem isso não Autociclismo é rodar A gente tem que rodar Se o cara quer ter uma moto Mais eletrônica Mais confortável Só fazão Deixa o cara Se o cara também quer ter Uma moto que ele conserta Com alicate e arame Deixa ele ser feliz Também E eu acho que ninguém Tem que ficar julgando Ninguém pelo fato De ele querer mais conforto Ou o cara Querer mais aventura Tendo uma moto Um Himalaya Por exemplo Que pode quebrar A qualquer momento Se ele quer ter um Himalaya Deixa ele sofrer Deixa ele sofrer Deixa a moto Quebrar Ela apaga aqui Quer ver Descompressão Já já ela apaga Então na hora da saída Ela apaga Tá isso O cara que quer ter emoção Ele vai comprar um Himalaya Ele vai Vai tentar aí Fazer as aventuras De Himalaya Quebrar É isso aí Pega um alicate Se ele quer Ter uma aventura Mais confortável Ele vai Contrata aí um Aqueles eventos De viagem Para o Atacama Com jipe Com trailer E o pessoal vai de BMW Vai no sofazão Confortável Gente Cada um Sabe onde o sapato aperta Cada um sabe O que é melhor pra si Ninguém tem que ficar Enfiando o dedo Na cara do outro E julgando Se o cara é Nutella Ou não é Outros absurdos Que eu ouvi Inclusive no meu Instagram Tem um imbecil Que botou lá Que controle de tração É coisa de Nutella E aí eu disse Que ele tinha um pensamento Inclusive Esse vídeo A inspiração desse vídeo Veio desse imbecil E ele disse Que controle de tração É coisa pra Nutella E eu disse Cara Aí ele começou A discutir comigo Que ele tem 30 anos de motociclismo Ou 20 anos Sei lá o que E disse que nunca Teve acidente Que ele nunca Precisou dessas Coisas de controle De tração E gente É assim Um absurdo Tão absurdo Que é o mesmo Que outros inscritos Queridos colocaram Lá no Instagram Quer dizer que ser Nutella É gostar da tecnologia Não usar smartphone Não usar freio ABS Não usar carro Então vamos fazer o seguinte Vamos virar todos os M's Como outro inscrito querido Lembrou Vamos virar a comunidade M's Do Brasil Motociclistas do Brasil Abandonem suas motos Vamos rodar de carroça E bicicleta Nada de usar carro Nada de usar celular A gente vai usar cartas Cartas Ó Olha Tá vendo Isso aqui é emoção E malar é emoção Emoção pura Raiz Tá vendo como ela desliga sozinha Então Vamos usar carta Vamos usar sinal de fumaça Como faziam os índios Carta gente Carta já Correios Privatização imediata Pra gente poder voltar A usar carta Eu morei nesse prédio aqui Ó gente Morei É Aqui Nesse aqui Nesse espigão aí É Morei 21 anos nessa josta Nasci aí nesse prédio Você parou de filmar? Não Tô filmando Nasci aí nesse prédio Nasci aí Fui criado aí Aqui no Carnaval da Bahia Aqui é Carnaval Viu gente Isso aqui é a Avenida Oceânica Onde passa o Carnaval Tio Chico vinha pra cá Ficava olhando No Carnaval Eu não fazia nada Isso aqui eu tô aqui Então É sério Tudo isso aqui é Carnaval O Carnaval passa aqui Então gente Vamos voltar Vamos ser Vamos ser raiz então Nada de usar ABS Nada de usar moto De volta a bicicleta Nada de usar carro Vamos usar charrete Tá Vamos deixar o rastro de bosta Dos cavalos Nas pistas Tá bom Pra que tecnologia? Eu acho engraçado Esses bosta Que ficam falando isso Mas gosta de usar iPhone Né? É tipo comunista de iPhone Esses caras que falam Que é raiz É tipo comunista de iPhone Então vamos ter essa reflexão Vamos parar de ficar Disseminando Esse maniqueísmo imbecil De Nutella ou raiz Porque é uma coisa estúpida Não vai pra lugar nenhum Não ajuda em nada Não colabora Cada um sabe o que quer fazer Cada um sabe a moto Que é melhor pra si Cada um sabe a forma melhor De praticar o motociclismo E lembrando que rodar de moto É muito simples Tá? Rodar de moto É simples Não precisa A gente criar Essas Divisões No motociclismo Isso só prejudica Tá bom? Deixa aí o comentário De vocês Contem suas histórias Das cabeças de parafuso Que vocês conhecem Deve ter algum amigo Cabeça de parafuso Que fala isso, né? Deixa o seu comentário Fala aí pra gente O que vocês acham disso tudo Você gosta? Você é raiz? Você é Nutella? Conte aí Se você é cabeça de parafuso Deixa aí Deixa o seu comentário Tá bom? Ali é o farol da barra Abriu? Abriu Abriu o farol Um beijo Carlos Gonzalez Eu te amo Abriu o farol Aí o farol da barra Vamos tomar banho de mar? Vamos pular esse troço aí Pra tomar banho de mar? Eu vou ligar pro prefeito E pro governador Aliás Se quebrar minha cafeteira Eu vou ligar pro Rui Costa Tá? Porque eu não posso comprar ainda A cafeteira Tá bom? Aí não pode Não pode Pois é Não pode Não pode Não pode Não pode fazer nada Não pode Não pode Pois é Não pode Eu vou virar aqui Eu acho Aqui eu acho que eu posso virar Eu acho que eu posso aqui Posso Enfim Um beijo pra vocês Eu vou até o farol da barra Pra vocês verem Bora Vamos chegar até lá Vamos ver se dá Porque é capaz de Tá bloqueado E a gente não conseguir ver Mas tá aí Tá bom pessoal? Deixa aí o comentário de vocês O relato O que vocês acham Dessa imbecilidade Eu sei que tem gente Que vai gostar Que vai entender Esse termo Mas galera Isso só atrapalha Tá? Ainda mais esse povo Que fica criticando Mas usa iPhone Gosta de ter uma moto Da hora Né? Quando você fala em Malanha O cara Não pra que essa moto Ou então quando Sabe? Tá bom E um beijo pros fusqueiros Viu? Porque no caso do fusqueiro Eu até apoio Basta um alicate E um Um pedaço de arame Que você resolve aí Qualquer coisa do fusca Beijo Anibas Pessoal Pessoal Vamos ver ali O farol da barra Tô doido pra que Acabe logo esse lockdown Tá um saco Muito chato Pra eu poder vir aqui Mais vezes Rodar com vocês Pelo menos Nem que seja andando Né? Pra Pra mostrar pra vocês O farol da barra De novo Né? Porque eu sempre passo aqui Também pra mostrar pra vocês Olha Abriu Abriu? Olha Tá aí galera É isso Eu vou voltar ali Acho que já liberou Será que liberou mesmo? Não Acho que não liberou não O que que não liberou? Ali Aquela entrada ali Não liberou não Acho que é só pra morador Não Tá liberado Pra quem não sabe Ali do outro lado É A ilha de Itaparica Exato E é isso aí Tá bom? Beijo pra vocês E deixa aí O comentário de vocês Tá bom? Beijo Valeu Deixa eu dar a volta Eu vou voltar por ali Olha que coisa linda Eu acho que o Monatriz Tá liberado Eu acho que o Monatriz Tá liberado Será? 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 Então vamos Então vamos O povo tá acompanhando Tá gravando aí Tá gravando Tá gravando Quando eu falo Eu falo pro pessoal Do canal Que aqui O Trio Elétrico Passa aqui A galera fica impressionada É Tem uma ideia de impressionar Mesmo Que aquelas cenas É Da Cenas aéreas Que mostra o povo todo Que é aqui nesse pedaço O pessoal ainda fica Meio impressionado Tá gravando Tá gravando Obrigado.